Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Nesse próximo sábado a gente vai ter um evento bastante interessante aqui na cidade que é a comemoração de um ano da loja Na Morena. Ela vai fazer um treinão com as meninas para comemorar um ano de loja. Se você é corredor ou gosta de correr, aparece lá para treinar com ela e aparece na loja também. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Keila da loja Na Morena. Estou passando para reforçar o convite para o evento que vai ocorrer aqui na loja, nesse sábado dia 13, esse evento que é comemorativo há um ano da loja. Então espero todos vocês, venham comemorar e confraternizar conosco. A partir das 7h30 a loja já estará aberta esperando vocês. Certo pessoal? Aguardo todos! Um abraço a todos! Corre Professor!